Música É decisão nos pênaltis para conhecer quem vai encarar o Fluminense na decisão da Libertadores. De um lado Palmeiras, do outro Boca Juniors. Queremos uma final brasileira, é o Verdão em busca de mais um título, em busca do Tetra, da Libertadores. Vem Hendrik na cobrança, tem Romero no gol. Correu Hendrik, bateu para o gol, gol do Palmeiras. Sai na frente o Verdão. Agora é ele hein, Edson Cavani, centroavante, camisa número 10, o craque do Boca Juniors. E o gigante Everton no gol, correu Cavani a batida. Gol do Boca Juniors, tudo igual. Vem Arthur na cobrança. É o Palmeiras na segunda batida, Arthur correu, bateu, segura o goleirão. Matão no meio. Agora é ele, Vila na cobrança. Tem Everton no gol, a batida, espalma Everton. Tá tudo igual, agora é ele, o Rony Rústico. Vem Rony na cobrança. Romero no gol, Rony. Gol do Palmeiras. Vem Sebadios. É a terceira do Boca, a batida, Everton. Gol, gigante, o goleirão palmeirense. Tem Veiga na cobrança, ele que é o batedor oficial. Pra colocar o Verdão mais próximo da decisão. Gol do Palmeiras. E se o Everton pegar, acabou. Se o Everton pegar, o Palmeiras está na final da Libertadores. Vem Paieiro na cobrança. Emerson no gol, correu, bateu. Gol do Boca Juniors. Atenção aqui no Allianz Parque. É semifinal de Libertadores. Vou se acompanhando aqui no canal do YouTube. Rodrigo, Eve 18, Palmeiras e Boca Juniors. Tem Zé Rafael na cobrança. Zé Rafael, correu, bateu. E o Palmeiras está na final da Libertadores 2023. Pode reservar o seu ingresso, torcedor. O Palmeiras estará no Maracanã pra decidir mais uma Libertadores. E se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Tamo junto, um forte abraço e até mais. E se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal.